Pessoal, pessoal! Podem dormir tranquilos. O pônei assassino Fluffy já foi domado pelo Mendigo dos Mares. Ah, que coisa boa! Hum, como se a gente precisasse de um adulto pra resolver as coisas pra gente. O Mendigo dos Mares é um grande herói. Vou tocar uma música bem bonita e singela. Ele odeia rodas de violão! Acho que agora eu consigo dar uma descansadinha nos olhos. Ele odeia rodas de violão! Não é nada pessoal contra vocês! Que bonitinho! Cuidado, criança! Fluffy não está num bom momento! Ele é bavo, né? Muito bavo! Que gracinha! Não acredito! A inocência das crianças tomou o indomável pônei Fluffy! Ih! Esse cavalo gnomo estava nervoso por causa desse prego! Não! Esse é o prego favorito dele! Irmão Tirel! Irmão Tirel! Irmão Tirel! Irmão Tirel! Agora ele vai viver em harmonia com os outros animais de sua espécie. Irmão Tirel! Irmão Tirel! Irmão Tirel! Obrigado.